eu tenho que tomar cuidado com esse peixe aqui pessoal que ele morde aí isca bem aqui ó no queixo e vem no olho e isso aqui para já foi escado e já foi escado parece tá até morto aqui isso aqui tá viva ó isso aqui embaixo do queixo e sai no olho ó olhe e olha como que fica tá no jeito tomo 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 oi 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 e isso foi na caída e aí galera pescaria de dourado de barranco na isca viva lá jejum rapaz que pescaria massa óbvio vai pular amarelinha amarelinha e aí e aí galera dourada aí ó olha que bicho bonito e aí 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 a e aí douradinho que do rio Miranda 21 pesqueiro davi dourado na isca viva eu jejum Vescaria top demais, ó. Vem embora.